Vence e convence Bidu dominou, soltou pra Bruno Silva Pé direito, bateu É gol! 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 Gol do Pugre! Na marca de 26 minutos passados Primeiro tempo Bidu dominou pela esquerda Rolou por dentro Veio na diagonal Bruno Silva Levou com o pé direito Bateu firme Uma bola precisa e de alta definição Mandou no ângulo Esquerdo superior A bola bateu lá dentro E fechou a... Um gol! Laço no Couto Pereira Que gol bonito! A bola quando saiu dos pés do Bruno Silva Fechou no ar Um rastro de luz E mergulhou lá dentro No entroncamento no poste com o travessão Lá onde a Coruja dorme A bola gosta de rede É de rede que a bola gosta Gol! Golaço do Guarani A bola no fundo do gol É o momento mágico do futebol O gol e um golaço E um golaço A torcida vibra Vibra! Dá a pele até o osso Dá-lhe Guarani, dá-lhe Bugri Dá-lhe Guarani, dá-lhe Bugri Bruno Silva, Bruno Silva, Bruno Silva, Bruno Silva, Bruno Silva, Bruno Silva, Bruno Silva A camisa 6 É ele, 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 o autor do gol Amplia o Guarani Guarani 2, operário 0 O detalhe do gol do Guarani, Marcos Alubis, o cobrão É, o detalhe fica por conta que nem o melhor goleiro do futebol brasileiro conseguiria chegar nessa bola O Bruno Silva, Batista, que é volante e não tem característica para fazer gols Levantou a cabeça e percebeu que o Simão estava um pouco adiantado Pensou, vou arriscar E de perna direita, um petardo, um canudo contra a meta do Simão Um golaço no Couto Pereira, do zagueiro e volante Bruno Silva Aumentou para a equipe do Guarani E...